Salve, salve, nerd, eu sou o KM, e sejam bem-vindos ao meu canal e bom a vocês aqui para mais um vídeo E hoje mais um vídeo de Homem-Aranha 3 sem volta para casa Rapaziada, acabou de vazar um novo TV Spot aí na internet de Homem-Aranha 3 sem volta para casa Quem não sabe, explicando rapidinho, o TV Spot, alguns spots que são jogados na TV para divulgar o filme e tudo mais São algumas cenas que completam algumas cenas que a gente já viu em trailer, que a gente já viu em alguns outros TV Spot ou qualquer outra coisa do tipo Então eles colocam essas cenas, a continuação delas e soltam aí como TV Spot E hoje vazou um novo TV Spot de Homem-Aranha 3 sem volta para casa e a gente está aqui para assistir Eu vou assistir, vou fazer o meu react, é 30 segundinhos e depois a gente vai fazer um frame por frame Bora lá então, vamos ver o que nos espera de novo nesse Wii Spot aqui, vamos lá A qualidade está bem ruimzinha né Multiverse real Olá, ah o lagarto Um dinossauro Que da hora, da hora, da hora, da hora Vamos ver aqui, vamos ver aqui Ah, o Peter, o Peter deixa sua mensagem, ele está falando na correia de voz né Tá, eu acho que eu vi, tinha mail ali atrás, é isso mesmo Não, 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 não tô viajando Tá, mas tem umas coisas interessantes para falar aqui ó Tá, o Rapp fala, a risada do doente verde, que massa Tá, aqui ó, o Electro ele vai, presta atenção em quem o Electro vai atacar Ó, ele fala, então o Multiverse is real, tá ligado, tipo assim, é, o, o Dr. Strain explica né Que eles começaram a receber visitantes, depois que o Feitiço do errado e tudo mais E ele falou, pô, é, a gente começa a receber visitantes de todos os universos Tá, então, o que, o, o, o mistério enganou ele lá em Far From Home Então ele falou agora, o universo, o Multiverso é real? Tipo, o Multiverso is real? Tá ligado, então Agora sim, é meio que confirmando É, o Multiverso é real e eles estão de volta Tá ligado, é O que, o que, o que a gente já sabia Tá, mas foi confirmado pro Peter ali Tá, ele fala, caramba, o Multiverso é real então O negócio que ele foi enganado no último filme agora é real, tá Ó, ó, olha quem o Electro provavelmente solta o raio No próprio Homem-Aranha, volta, volta Aqui ó Ó Ó Provavelmente não é no Doutor Arctopus, tá Aquela cena do trailer Tá, provavelmente não é a cena do Electro Agora a gente não sabe, né Porque, né, não dá pra ver claramente se é ele ou não Mas Tem agora a cena do Electro atacando o Doutor Arctopus e atacando o Peter Eu acho que é o Peter que ele ataca Tá, não acho que é o Doutor Arctopus Mas Não sei, não sei, ó Vou colocar de novo aqui, ó Ó lá E aqui o Lagarto, né Claro, tem um borrão laranja aqui na tela A imagem tá ruim porque é um vídeo vazado, né Mas a gente consegue ver o Lagarto agora Com mais clareza, né Da hora, o Lagarto tá bem legal Tá diferente a feição dele Mas o resto do corpo tá a mesma coisa Tá Eu quero ver como o Doutor Connor Se for O de The Maze Spider-Man O primeiro lá Eu quero ver como é que ele vai voltar Como é que ele voltou Que ele tomou o antídoto, né Então eu quero ver como que ele vai voltar Com essa forma de Lagarto Se for o mesmo, tá Mas da hora Da hora de ver E aqui o Jota James Olha o que ele fala É um dinossauro A mesma cena É isso, meus cinemas Em 16 de novembro, tá 16 de novembro E é isso Esse foi o TV Spot, rapaziada Eu quero saber o que vocês acharam Tá Eu vou deixar rolando aí De fundo Enquanto Eu vou falando aqui Mas Eu quero saber o que vocês acharam Coloca aí embaixo O que você achou Sobre o TV Spot O que você acha Quem que você acha Que o Electro ataca Que é o Doutor Octopus Ou o Homem-Aranha Comenta aí Vamos trocar uma ideia Tá Se você quiser ficar por dentro de tudo Se inscreve no canal Ativando a notificação Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Tá Se você gostou Se tá gostando desse novo formato Que eu tô tentando trazer De reacts Vídeos assim Com a minha webcam Aqui Como se fosse uma live Tá Sem muito corte E tudo mais Então Deixa o seu like Se você ficar no canal Ativando a notificação Comenta aí o que você achou Comenta se você tá gostando Desse novo formato E também Se você quiser ficar mais por dentro de tudo Tem o primeiro link Da descrição Que é o nosso Discord Tá o servidor do canal Oficial Já tem uma galera lá Trocando ideia Todos os dias Tá bem legal Se você quiser participar Primeiro link da descrição Entra lá E vem trocar uma ideia Não só comigo Mas com a galera do canal Também Tá E se você quiser ficar mais Por dentro de tudo ainda E interagir mais comigo Se quiser me mandar um vazamento Um rumor Ou uma teoria sua Tá Me manda lá no meu Instagram Tá aparecendo aqui na tela Minhas redes sociais Me segue lá Pra ficar por dentro de tudo Tá No mais é isso Muito obrigado Se você me assistiu até aqui Valeu Falou e até a próxima rapaziada Fui Falou e até a próxima rapaziada Falou e até a próxima rapaziada